Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Alden Ring. Antes da gente avançar, eu vou voltar um pouquinho num vendedor qualquer aqui. Provavelmente aquele lá, lá embaixo, que isso eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que ele tem, no caso são espadas, chave de espada e pedra. Eu tô precisando de algumas, quer dizer, eu tenho algumas, mas a gente vai encontrar vários lugares em breve aí que precisam das chavinhas. Então eu vou comprar o estoque dele aqui. E tem outros vendedores com isso, mas por enquanto isso é suficiente pra gente. Daí agora eu vou voltar lá pra aquele local de graça, o caixão abandonado aqui no Patô Altos. E é o seguinte, nessa primeira parte da exploração, nós, tirando esse mapa aqui que a gente encontrou, boa parte a gente vai fazer sem mapa mesmo. Porque o primeiro mapa nosso tá aqui, tá? Lá na mansão vulcânica, dentro de um lugar chamado Monte Gelmir, que a gente vai só mais tarde, tá? Então a gente vai fazer uma exploração do platô aqui antes de ir pra lá. Porque vai ter que dar uma volta muito grande só pra pegar o mapa. E ao mesmo tempo as regiões aqui mais próximas de onde a gente está, são de nível mais baixo do que essa aí do monte que eu comentei. Mas não tem problema, eu vou guiar vocês pelo mapa, tá? A gente vai tentar fazer aí de forma que mesmo sem ter uma localização exata aí com o mapinha revelado, a gente consiga identificar onde a gente está indo. Eu achei meio falho do jogo essa parte aqui. Os mapas não serem tão organicamente localizados quanto os outros fragmentos que a gente já encontrou pelo jogo. Mas ok. Vamos lá, tem dois itenzinhos pra gente pegar aqui nesta área. O primeiro já tá aqui atrás, tem um monte de inimigo junto, meu volume está alto. Opa! Eu acabei de apertar outro botão, peraí gente, eu preciso voltar para o jogo. Eu estou sem aqui, estou com a imagem de novo, gente. Eu abri o menu da televisão. Ela foi pro outro lugar do meio da gravação. Vamos matar o bicho aqui. Tem esse outro aqui com o machado. Eu só queria abaixar o volume. E é isso. Se você escutar um barulho que parece um motorzinho, aí é o meu gato ronronando muito próximo do microfone, tá? E aqui a gente pega uma pedra de forja de nível 5. Hoje o vídeo já começou aí com interações curiosas. Vamos avançar um pouco aqui mais pra cima. Tem aqui em cima deste vagão, uma flor, cinco flores brilhantes. Ali tem outro inimigo ali já em cima, meio que que vai se ativar conforme a gente se aproxima. A gente dá pra gente já dar umas porradas nele antes disso. Ataque com pulo é muito bom porque ele dá uma interrompida nesses inimigos mais fortes aí. E vamos só subir mais um pouquinho aqui. Tem um corpo com um setzinho pra gente pegar. E aqui a gente encontra a máscara e a hobby do governante, ok? Com isso vamos voltar ali perto do nosso local de graça, tá? Mais ali na margem do rio. E daqui do rio vamos seguir nesta direção. Usa mesmo a margem do rio aí como localização pra você meio que saber onde você tá. Ali a gente já vê um besouro, tá? Que a gente pode encontrar mais uma cinza de guerra. Se eu conseguir bater nele, né? Oh meu Deus! Ok! Uma ordem sagrada. E continuando um pouquinho aqui em frente, subindo. Já dá pra ver uma daquelas estátuas que nos guia até uma dungeon, tá? Mas ainda não vamos direto para a dungeon. Tem umas ruínas que a gente pode explorar aqui com alguns itens, tá? Tá cheio dessas flores aqui também, então... Se quiser evitar aí ser envenenado por elas, é bom derrotá-las. Vamos lá! Pode dropar o set da perfumista aí. Aqui a gente encontra esses musgos de caverna em crescimento. E mais aqui pra frente, além de mais uma perfumista, a gente encontra um daqueles matadores de agouro. Esse cara aí, o Capra Demon. Parte 2. Ele é ainda mais cabritinho do que o Capra Demon original. Ele pula várias vezes. E a primeira vez que você derrota ele aqui, você pega o set do Assassino de Agouros, tá? É o Omen Killer. Você pega o set dele só na primeira vez que você derrota. Ele volta aqui. Mas daí não dropa mais nada. Vamos lá! Só terminar de matar essas flores aqui. Aqui é o lugar do perfumista, né? Então ele tá cheio das plantas aqui pra fazer os perfumes. Você pode pegar os materiaizinhos em volta, se você quiser. E daí, embaixo da mesa aqui que a gente quebrou, tinha um frasco de perfume. Pra fazer aí produção de itens de perfume. E também aqui, nós encontramos o primeiro livro de receitas do perfumista, tá? Então aqui na produção de itens agora, você vai encontrar, por exemplo, a Faísca Aromática. E o Aromática Inspirador. Eles têm um... O bônus que eles dão é bem forte, tá? E tem a Névoa de Ácido também aqui. Tem alguns que aumentam o ataque e reduz o dano recebido e coisas do tipo. E esses bônus são bons, tá? Vão ter outros perfumes que a gente vai pegar mais pra frente. Mais receitas, até mais potentes, tá? Então, é interessante aí esse tipo de fabricação de itens. Vamos continuar aqui por cima. Tem uma Miranda grandona. Ela vai envenenar a gente, muito provavelmente. Só pegar aqui, tem mais um frasco de perfume. Eu vou deixar mesmo, não tem problema que ela dê uma contaminada em mim aqui. Inclusive, tem alguns inscritos nos comentários sugerindo. E, de fato, eu devia ter comentado sobre isso. Tem um encantamento muito bom. Que é o Chama... Me Purifique. O Chama Purifique. Não lembro como é que tá o nome dela. Cadê? Vamos lá. Precisa de Pouca Fé pra usar, inclusive. Que é esse aqui. Chama Limpe-me. Só 12 de Fé, ele alivia o acúmulo e cura o veneno e a podridão escarlata, tá? Então, além de deixar você mais resistente por um tempo, ele já cura também envenenamento e podridão escarlata. Então, é bem útil, tá? Só precisa de 12 de Fé. Então, não é um negócio que vai ficar mais forte quanto mais Fé você tem, né? Então, é um encantamento legal, sim. Principalmente pra essas áreas cheias de coisas que contaminam você. Aqui tem um dropzinho. Aqui atrás, a gente pega a borboleta nascente. Que é também material de produção de itens, né? Um pouquinho mais raro. Por isso que é roxinho. E aqui, bem embaixo de onde estava a plantona, a gente tem essa madeira que a gente pode quebrar. E descer até lá embaixo, abrir a porta e pegar mais um talismãzinho. A gente pega aqui o talismã do perfumista, tá? Ele simplesmente vai potencializar o efeito dos perfumes que você pode utilizar no jogo. Tem um dropzinho aqui bobo. Mas é isso, tá? A gente já pegou os itens que temos pra encontrar aqui nesta cabana do perfumista aqui. E agora sim, vamos lá na direção daquela estátua que estava lá atrás. Tem um monte de bichinho aqui, coisa do tipo. E mais lá embaixo, só não vou por ali por receio de... Ah, aqui tem mais um item. Vamos lá. Pega aí, mana dourada. Só pra não cair de um lugar alto e acabar morrendo por besteira. E, inclusive, se você quiser se guiar um pouco melhor pra não ficar olhando em parede de montanha aí pra achar, você pode, como sempre, interagir aqui com essas estátuas que vão guiar você pra algumas catacumbas aí mais opcionais do jogo. Inclusive, já dá pra ver daqui a entrada dela, que tem um demoninho aí que você tem que colocar a espada de chave de pedra. Até por isso que a gente foi atrás de algumas. Pode ver que eu preciso de duas delas aqui pra conseguir acessar esta área. E vamos lá. Tem hora que eu falo demais, né, gente? Até me enrola. Catacumbas repulsivas. Vou descansar aqui no local de graça. Eu tenho um level pra subir. Esqueci disso. Não, não é pra passar o tempo, não. É pra subir de nível. Vamos lá. Vamos aumentar minha fortitude um pouquinho. Deixar uns 25 de fortitude. Pra carregar mais peso. Vamos lá. Obviamente, cheio de inimigos. Aqui tem mais desses. É, dos bastardos, né. Os misbegotem. Vai ser basicamente o tipo de inimigo que a gente vai encontrar aqui. Tem os de sempre também, mas tem esses aí a mais do que o de costume das outras catacumbas do mesmo tipo que a gente já fez. Vamos lá. Não deve apresentar maiores trabalhos. Vai ter mais dos maiores problemas. Nesse momento do jogo. Ok. Lá, só pegar aqui o lírio de nível 5. Vai ter esse monte de mensagem aqui. Eu sempre verifico, né. Porque vai que eu tô sendo bobo e esqueci de alguma coisa. Mas eu sei que não temos nada, gente. Vamos descer por aqui. A gente vai mais lá pra baixo depois. Vamos dar uma volta antes. Vamos lá. Até tem como descer. Tem umas plataformas que você pode descer ali e cair em umas regiões mais baixas lá. Mas não tem necessidade de fazer isso no momento, tá. Vamos lá. Pra cá não temos nada. Então vamos seguir aqui na passagem. Vamos lá. Aqui tem mais... Tem um cachorro ali do lado também. Pegar aqui. Temos mais um lírio. Aqui não temos nada. Vamos embora. Descer as escadas aqui. Toma cuidado com os bichos. Mais lírio. Mais lírio aqui também. Só dando uma olhada aqui. Pra não ser... Encurralado por nenhum inimigo, né. Que eles sempre caem dos cantinhos escondidos. E aqui a gente já tá na porta para o boss. Mas ainda não temos... O acesso aí. Porque não mexemos na alavanca ainda. Então vamos atrás dela. Precisamos subir ali em cima, né. Então bora. Até uma sala anterior. A gente poderia ter caído aqui. Alguns desses inimigos estão vivos, tá. Não são todos. Não se preocupe. Eles estão quietinhos também, né. Eles só vão levantar e se ignorar muito eles, tá. E ali no fundo tem um item. A gente pode pegar aqui as cinzas do bastardo alado. Mais uma cinza de invocação pra gente. Temos aqui mais um lírio do vale. Vamos subir aqui. E já estamos na alavanquinha. Para poder acessar o chefe que tá logo embaixo da gente, né. Só vamos dar uma voltinha aqui atrás. Vou pegar um item que tem aqui. Ok. A gente pega essa cachola tagarela perdão. E um arco de runa. Agora a gente pode descer. E vamos lá na direção da porta do boss. E vamos lá. Mais um chefe tranquilo. São uma perfumista e o guerreiro bastardo. Se você quiser invocar alguma cinza de invocação aí pra... Cinza de espírito, né. Pra dividir a atenção dos inimigos. Fique à vontade pra fazer isso. Eu não vou porque a minha arma dá conta disso. Eles têm pouca vida. Vamos lá. Outro é o guerreiro bastardo. Muito parecido com o bastardo leonino que a gente enfrentou há muito tempo. Só que... Mais fácil. E é isso. Vai ganhar as cinzas da perfumista Trícia. Derrotando aí o boss. Ok. Isso é tudo que temos aqui. Vamos embora. E daqui vamos voltar para o túmulo. O caixão abandonado. Dessa vez vamos na direção do rio ali. Bem no final. Bem ao norte. Nós encontramos uma portinha. Para mais uma dungeon opcional. Quase desnecessário falar no guia o que é opcional, né. Eu devia focar mais em avisar o que é... O que é obrigatório pra troféu. Porque opcional não tem quase nada mesmo. Opcional é quase tudo mesmo. Vamos lá. Aqui, escondidinho. Abri o mapa. Bem aqui, tá. Não sei se... É óbvio. A gente tá com o mapa... É... Meio que bloqueado, né. Então a gente não consegue enxergar muito bem. Mas mais ou menos nessa região aqui. Até uns risquinhos mais fundos aqui. Que você pode tentar usar aí... De base pra se localizar. Vamos lá. Acender a nossa lanterninha. Que o negócio aqui é escuro. E a gente chega na caverna do sábio. Que é uma caverna curiosa. Subir de nível. Ah... Vamos lá. Falei o Fortitude. E vamos embora. É o seguinte. Acabou a dungeon, né. Olha só. Não temos mais pra onde ir. A grande coisa dessa caverna. É o fato de que tem parede invisível em tudo quanto é canto. Então é um lugar que você vai querer rolar aí nas paredes. Bater nelas pra entender onde você está e pra onde você vai. Aqui a gente encontra o inimigo. Pra lá é buraco. Parece ser o único lugar que dá pra você ir. Mas olha só, gente. Mais uma parede invisível. E vamos embora. A gente vai encontrar alguns baús. Se isso fosse um souls normal. Metade eu acho que seria Mimic. Mas não temos Mimics. Então fica tranquilo. Pode abrir todos os baús aqui. E também nenhum deles vai ser com aquele gás que te leva pro... Pra uma outra área qualquer. Então pode ir tranquilo. Vamos descer aqui. Nesta... Nesta lugarzinho com água. Tem alguns itens pra gente pegar. Umas runas. Um musguinho e tudo mais. E não temos paredes invisíveis. Mas temos uma aqui. Tá bem? Dá pra ver aí os dois. Opa! As caveiras. As duas tochas aí. Meio que identificando que tem alguma coisa por aqui, né? Uma outra coisa que comentaram em vídeos, né? Que você pode usar... Se essas armas tiverem efeitos sagrados. As caveiras morrem de uma vez. Você não precisa dar esse segundo ataque aí. Quando elas já estão no chão. Porém, como é fácil de fazer isso, eu acabei deixando isso de lado um pouco. Vamos lá. Temos mais vários baús pra abrir aqui. Vamos abrir todos eles. Por abaleta nascente. Aqui a gente tem escudo de madeira. Da árvore de velas. Aqui a gente pega um capuz preto. E aqui um pé de ave em conserva prateada. Atrás aqui não temos nada, tá? Fique tranquilo. E vamos embora. Aqui não temos nada, gente. Desculpa. Essa danja aqui me deixa um pouco neurótico de ter deixado passar alguma parida invisível. Mas não. Fique tranquilo. Vamos lá. De vez em quando a gente tem que conferir, né? Tá me esquecendo. Ô, Jesus. No guia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Porque as... Não quero enfrentar as arqueiras ali junto com... O bicho que tava batendo em mim. Vem, querido. Ó. Uma caveirona aí mais robusta. Tá, que agora foi. Então vamos lá. Atrás das caveirinhas. O Lux tá vivo. Vamos lá. Avançar aqui. Mais uma caveira. E atrás dela uma parede invisível, tá? Que a gente pode... Opa. Ela tá levantando. Pera aí. E a gente pega uma chave de espada de pedra. Ok? Vamos lá. Temos mais uma passagem aqui. Vamos seguir por ela. Encontramos mais alguns baús. A gente tem essa garras de rapina. E a gente encontra o cebo de ferida dragão. E atrás da gente mais um baú aqui. Com flecha grande de ouro e mais nada. Ok? Vamos embora. Seguir aqui pela única passagem disponível. Estamos de volta na cachoeira. E vamos lá. Tem que dar um pulinho aqui pra não morrer, né? E aqui a gente tem uma passagem. Vamos entrar nela. Temos mais parede invisível. Temos baús. Temos aqui as penas negras de ave de rapina. E também a máscara esquelética. E aqui na frente, mais uma parede que vai nos levar ao primeiro boss do dungeon. São dois. E a gente encontra o Necromante Gareth. Ele tem o inimigo mais engraçado do jogo junto com ele. Que é esse crânio com perninhas. Você pode derrotar o crânio. Até talvez seja recomendado. Mas ele em si é só um velho que fica soltando umas magias aí. Bate com um manbao em você. Então se você bater bastante nele, ele não vai ter muita chance de revidar. Ok? E você ganha as cabeças de família. Que é um mangual aí. Não vamos voltar ainda. Como eu falei, tem mais um chefe nessa dungeon. Vamos voltar pra onde viemos. E aqui, do lado da cachoeira, temos mais um caminhozinho pra seguir. Pra lá é morte, tá? Fique tranquilo. Não caia na água. E vamos ali. Pra encontrar aí o assassino da faca negra. É o seguinte. Tem uma forma mais fácil de matar esse boss. Mais pra frente a gente vai encontrar uma tocha que revela inimigos invisíveis. Porém, o chefe aqui não é tão difícil. E dá pra você enfrentar ele aí olhando aí onde passa as pegadas dele. Principalmente na água, né? Fora da água é meio difícil de enxergar. Se você ficar de costas pra ele, ele vai dar backstab. Ele vai tentar dar backstab em você. Mas fica batendo na direção de onde você vê as pegadas, tá? Ou, por exemplo, essa arma aqui funciona bem contra ele. Justamente porque ela pega em área e acaba atraindo o inimigo. E você consegue bater nele. Eu não vou deixar pra voltar aqui. Só depois de pegar a tocha. Porque, como eu falei, é um chefe relativamente tranquilo, tá? Ele vai ter um lugar que sim, eu vou pegar a tocha pra explorar ele. Porque tem muito inimigo invisível no lugar. Mas num primeiro momento aqui, nesse assassino da faca negra. Eu vou enfrentar ele na coragem aí. Sem saber onde ele tá exatamente. Tirando aí as pegadas na água, né? Ele tá um pouco mais sacaninha dessa vez. Vai. Venha. Vou tomar backstab. Cadê você? Tá ali. É isso aí. Derrotando ele, você ganha o véu ocultador. Que é um talismã, tá? É... Que... Quando você se agacha. E não está próximo dos inimigos. Você fica invisível também. É melhor, eu diria, pra você fazer invasões. Do que pra você usar no... Contra inimigos normais, tá? Então... É... No meu caso. Não vai interessar tanto assim. E agora sim, a gente pode voltar aqui. Por esse caminho. Daqui mais uma vez, vamos voltar para o nosso... Caixão abandonado. Vamos seguir em frente desta vez. Eu não vou parar muito para os inimigos, não. E falando em inimigos, inclusive, a gente vai encontrar um especial no meio do caminho. Que eu vou dar uma ignorada. Vamos lá. É o seguinte. Quando você chegar mais ou menos aqui, vai chegar um dragão voando. Um dragão diferenciado, tá? Que é o Lanciax. Descendente do dragão ancião. É... Ele já é um pouco diferente daqueles dragões que a gente enfrentou... É... Até o momento no jogo, tá? O X-X... O... O Agui, o... Aquele lá de... É... Em Liúnia, que eu esqueci o nome dele. E você vai ver que ele tem ataques de raio, tá? Você pode até enfrentar ele aqui, se você quiser. Mas acontece o seguinte. Quando você tirar uma certa quantidade de vida dele, e nem é tanta vida assim... Ele vai embora. Tá? Ele tá levantando, mas não é pra ir embora, não. Ok, agora ele foi embora sim. O que acontece é que ele foi pra um outro lugar, que daí sim a gente pode enfrentar e derrotar ele, tá? Se você não enfrentar ele aqui, ele também vai aparecer no outro lugar. E você vai poder enfrentar ele e derrotar ele. Então é completamente desnecessário você enfrentar ele aqui, como eu fiz, ok? Enfrentei a título de curiosidade. Mas... É... Não tem benefício nenhum fazer isso. E vamos embora. Vamos continuar subindo aqui. Eu vou deixar os lobinhos aí. Deixa eles, coitados. São do bem. E aqui na frente... A gente vai encontrar... A nossa querida, apodrecida... Milicente. Tá? Converso com ela um pouco aí. Ela vai falar que se ela tivesse o braço dela de volta, ela podia ajudar mais a gente na batalha. Ela tá indo atrás de uma mulher lendária lá, que fica além da Tervore. Mais tarde a gente vai conhecer essa mulher, infelizmente, tá? Mas por enquanto é isso. A gente vai ter que passar por uma dungeon aqui próxima, inclusive, em que a gente vai pegar o braço prostético dela. Vamos pegar aqui rapidinho mais uma semente dourada e vamos ativar o local de graça logo ali na nossa frente. Vamos descansar. Eu acho que os meus... Eu não tenho como adicionar carga. Não, não tem. Eu não tenho lágrima também. Ok. E daqui vamos seguir ao sul. Ao sudeste. Tem um acampamento de inimigos aqui. Aqui a gente pode pegar uns itenzinhos, mas eu vou usar mais pra chegar do outro lado aqui da área. Os guardinhas aqui. Vamos lá. Opa. Opa. Como eu disse, tem esse acampamentinho aqui. Temos algumas carruagens com item pra gente pegar. Vamos pegar aqui. Primeiro lugar. Vai ter um desses... Algumas dessas balistas explosivas aí, tá? Que você tem que tomar cuidado, então não dá pra ficar muito parado no caminho aqui. Vou pegar o cavalo pra chegar atrás delas. Tá aqui o dono da balista. Tem mais um inimigo vindo. Ah, tô apanhando de um inimigo cada vez que eu vou matar um, mas não tem problema. Tem aqui um cabeça abóbora. Tá bravo. Lá, só terminar de eliminar os inimigos, daí a gente faz uma limpeza aqui nesses acampamentinhos. Ok, resolvido. Mais balistas aqui. Mais um parrinha. Raqueiro. Ah, e é isso aí. Subir aqui só mais nesse lado. Tem aqui... O chefe deles, que tá no cavalo. Eu não queria atrair o outro que tá junto ali, por motivos óbvios. Não vou nem chamar o meu cavalo. Ok. Vamos lá. Tem mais um guerreiro ali. Maravilha. Opa, tem mais dois carinhas aqui. Tá um camuflado. Ok. Certo. Estamos aqui, mais ou menos. Tá aqui, já temos mapa. Já dá pra gente se identificar um pouco melhor. Vamos lá, pegar aqui o baúzinho. Aqui a gente encontra um ramo do sacrifício. E mais embaixo ali, tem itens mais interessantes. Equipamentos. Aí temos um vagão aqui. Aqui a gente pode abrir o baú. E pegar a espada dourada de Troll. E tem um talismã. Atrás desse vagão. A gente pega aqui o talismã de escudo grande. Ok. Com isso, vamos meio próximos de onde a gente tá. A gente já tinha, eu já tinha no caso, né, ativado esse local de graça. Mas foi quando a gente subiu aqui pelo elevador. Tá. Eu vou, da forma não elevador, chegar ali naquele local de graça também. Eu vou fazer o tempo passar pra noite. Pra gente enfrentar um cavaleiro que tem aqui. Tá, vamos lá. Será que eu tenho nível pra subir? Não sei. Tenho. Ok. E vou passar pra noite. E aqui vamos no caminho principal. Opa, o cavalo não quis vir. Mas dessa vez eu quero o cavalo sim. Vamos ao sul. Vamos a alguns soldados normais aqui. Só dar um jeito neles. Antes que o cavaleiro da noite nos veja. E aí? Tá aí na nossa frente. É exatamente o cavaleiro da noite com Mangual. Tome os cuidados de sempre. Lembre-se que esse causa sangramento. Então ele é um pouquinho mais perigoso nesse sentido. Vamos lá. Mesma estratégia de sempre. O alcance dessas espadas no cavalo não é muito legal. Vamos lá. Mas com um ataque forte você fica segurando a espada e causando um pouco de dano. Enquanto você se aproxima do inimigo. Roscou aí amigo. Ok, deixa eu descer. Não vai dar para dar o crítico nele, mas não tem problema. Já deve estar... Ok, ele não é atordoado pelo... Isso aí. Derrotando ele você ganha a Cinza de Guerra Ordem Compartilhada. E é o seguinte, bastante conveniente. Mas bem aqui onde a gente está, se você ver tem uma poeirinha no chão. Está vendo ali na minha frente? Ela vai estar meio que vagando nessa região aqui. É um besouro. Ele é invisível. Derrotando ele você ganha o Chacoalhador de Terra. Mais uma Cinza de Guerra aí para você. Vamos voltar aqui. Eu vou seguir mais ou menos na direção do... Do local ali do elevador. Só antes tem um acampamentinho aqui. Dá para a gente pegar um item rapidinho. Vamos pegar uma espada de chave de pedra. Sempre útil. Pegar aqui a chave de espada de pedra, como eu disse. E agora sim vamos seguir um pouco na direção do elevador ali. Do grande elevador de Dectus. Só que dessa vez eu vou virar aqui a nossa direita. Seguir na direção das montanhinhas ali. Para a gente chegar em umas ruínas. Tem um local de graça aqui, tá? Bem próximo. Descansar nele. Deixar passar o tempo aqui para amanhã. Só para enxergar um pouco melhor. E vamos lá na direção ali das ruínas na nossa frente. A gente estava do lado dessas ruínas lá perto da Millicentro. Só que a gente estava na parte de baixo da montanha, tá? Então para chegar na parte de cima aqui. Ou dar uns pulinhos muito bem dados ali na lateral da montanha. Ou a gente vem por aqui mesmo, tá? Mas como tínhamos coisas a fazer aqui. Não tem problema. Aproveitei. E vim para cá. Tem um daqueles inimigos super desagradáveis aqui, inclusive. Ah, não é não. Desculpa. Estou confundindo as coisas. Esse é um normalzinho. Eu estava achando que era um outro inimigo que a gente encontra lá em Lurne. Ah, tem um monte de bichinho menor aqui. Pegaram os itens. Vamos subir. Vamos lá. Vem aqui. Corda. Três cordas. E a gente encontra uma runinha dourada nível 3. Mas o que importa mesmo aqui, tá? Aqui nessas escadas, tá? A gente pode descer e encontrar um boss. A gente encontra a rainha semi-humana Gilika. Uma área meio pequena para enfrentar ela. Porém, como você pode ver, nossa arma causa um bastante estrago nela. Aí sim, ela se torna um pouco mais desagradável. Quando ela tira aí o cajado e vira, fica aí atacando meio, de forma bastante agressiva. Porém, muito simples, ok? Nada de outro mundo. Pode invocar espírito aí, etc. E daí vai se abrir a possibilidade. Entrarmos aqui e pegar mais um talismã. Que é o talismã de espada de ritual. Ok? Vamos em mais uma coisinha que a gente tem aqui também. Tem um besouro. Ali, tá? Tem que arremessar coisas nele, porque é daqueles que desaparecem. Deixa eu ver. Eu já gastei todas as minhas cucres. Vamos colocar aqui os dardos de cristal. Opa! Ah, não! Dardo de cristal não foi suficiente. Ok. Eu vou sair e voltar do jogo. Normalmente ele teleporta para algum lugar próximo, em alguns casos, tá? Mas é mais fácil sair e voltar do jogo. Deixa eu equipar um consumível melhor aí, que cause um pouco mais de dano, que esse aqui foi uma decepção, né? Fabricar a bomba. Ok. Você ganha a colisão de escudo, tá? Mais uma cinza de guerra aí para você. Além disso, se você subiu por aqui, através do elevador, não. Se você subiu em altos pela primeira vez, através das ruínas lá, onde a gente enfrentou o dragão, né? Através das ruínas do último vídeo. Se você chegou aqui pela primeira vez, através dessas ruínas, a Raya vai estar aqui, tá? E não na frente do elevador. Como a gente entrou pela primeira vez pelo elevador, a Raya estava lá na frente do elevador, ok? Então, assim, se você fez um caminho diferente do guia, a Raya não vai estar lá no elevador, tá? Não procure ela por lá. Ela vai estar aqui nessas ruínas de luxo, ok? Com isso, vamos descer. A gente está bem próximo daquele local de graça, perto da Millicent. E só para finalizar, vamos fazer... Dar mais uma voltinha aqui. Tem outras formas de chegar lá, tá? Eu estou, talvez, fazendo uma forma meio besta. Mas aqui, pelo menos, a gente não tem que pular para chegar no lugar. Aproveita e pega um itemzinho ou outro no caminho. Vamos aqui pela lateral do acampamentinho, que a gente já explorou, então eu não vou lá de novo. Vamos seguir aqui no caminho das montanhas. A gente pega aqui os ossos. Tem alguns inimigos aqui. Se quiser enfrentar eles. E aqui você vai ver que a gente está em uma daquelas prisões, ok? Os cárceres perpétuos. E esse aqui a gente precisa colocar uma chave de espada de pedra para abrir. E nós vamos encontrar aqui o demônio da fornalha azul, ok? O cárcere perpétuo da linhagem dourada. É um chefe que eu acho muito engraçado, para ser bastante sincero. Que é o irmão do nosso amigo Godric. O Godfroy. O enxertado. É basicamente a mesma coisa que o Godric. Óbvio, é um pouco mais forte que o Godric. Se fosse a mesma força do Godric que a gente enfrentou há um bom tempo, ele seria fácil demais. Mas o moveset dele é basicamente o mesmo. Resultado, ele tem uma coisinha ou outra a mais aí, em questão de força, tá? Principalmente na segunda fase dele. Mas falando em segunda fase, ele não tem a segunda fase do braço do dragão, tá? Porque não temos um braço, um dragão aqui para ele usar. Você vê que ele é um pouco, acho que é até um pouco mais lento que o Godric, na minha opinião. Só que ele bate mais forte, ok? Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Mas é bastante tranquilo. Opa. Aqui é o segundo. Ele tem bastante HP, tá? Mas a gente está com uma arma bem fortinha nesse momento. Então ele não deve apresentar maiores... Ele tem esse negócio que ele bate mais algumas vezes no chão do que o Godric que batia. Opa. Esqueço, o alcance desse último ataque aí sempre me pega. Esse é o que eu tenho que me tomar cuidado com o alcance. Ih, rapaz. Ah, ele não deu o combo inteiro. Que ótimo. E é isso aí, tá? Simples, como eu disse. Se vai ganhar dele aí o ícone de Godfrey, que é um talisma lendário necessário para todos os troféus. E uma quantidade muito boa de runas também. Mais do que ele merecia dropar. Com isso temos aí uma boa área de autos explorada. Uma boa nada, né? Só esse pedacinho aqui de baixo. Mas já temos algumas coisas. Temos muito mais dungeon para explorar por aqui ainda. Então a gente continua no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Amém.